Nem o Ricardo, nem a Carla. Esperem que eu tenha aqui o computador, me colo, porque hoje quero mostrar-vos o trailer da nova série do Nuno Lopes e que é a série maravilhosa, é maravilhosa. White Limes estreou hoje às 9 da manhã, nova série da Netflix. Albino, bem-vindo. Dilsa, Mónico, bem-vindo. Olá, Alex. Fim dos diretos, sim. Esta pandemia, para além do mal que causou, deixará marcas boas como estes diretos. Olha, muito obrigada. Eu adorei e tenho mesmo muita pena, mas faz sentido. Nós decidimos aqui na Renascença fazer estes diretos quando o confinamento era obrigatório e tínhamos que ficar em casa e nós pensámos como é que podíamos fazer para estar mais com vocês, para termos assim este contacto enquanto todos estávamos em casa e com horários meio desregulados. E então lembrámos-nos destes diretos, que foram espetaculares. Eu gostei de todos e queria agradecer-vos aqui e agora a quem veio muitas vezes falar com os convidados. Às vezes sem-nos conhecer e isso foi muito bom. Muito obrigada por isso. Mas, entretanto, nós achámos que voltando muita gente já para o trabalho e não sendo um confinamento obrigatório em que estes diretos iam ter um intervalo. E depois logo se vê. Hoje temos este grande homem connosco. Com certeza que o devem ter visto por aí, porque ele tem dado muitas entrevistas sobre este White Lines, esta nova série da Netflix. E ele é tão talentoso, ele está tão bem na série. A série tem mesmo que ver, até porque é um orgulho tê-lo a participar nesta nova série do Alex Pina, que é uma das séries de maior sucesso. E eu acho que esta não lhe fica atrás. Esta série é maravilhosa. Bem, e o Nuno Lopes está incrível. Parabéns por isso, Nuno. Estás espetacular. Olha, temos sustantes de livros também. Tem que ser. Tem que ser. Mais de parte. Sim, sim. É o melhor sítio da casa. Acho que foi descoberto o melhor sítio da casa para fazer direitos. Olha, boa noite. Bem-vindo. E um super parabéns pela série, pelo White Lines, que é espetacular. Tu estás incrível. É super, super fixe. Olha, estreou hoje, às 9 da manhã, não é? Tu deste uma escrita dela ou já não? Não, eu já tinha recebido os episódios antes para poder dar entrevistas e poder falar sobre eles. Não há muito tempo antes, mas há mais ou menos duas semanas tinha recebido os três primeiros. E agora há pouco tempo recebi o resto da série. Mas acordei e já tinha dezenas de mensagens de pessoas já a falar do primeiro episódio e do segundo episódio, às 10 da manhã. O que significa que há pessoas... Repara, há pessoas que estiveram a ouvir a série da Netflix às 9, porque a série estreou hoje, às 9 da manhã. Olha, há muita gente que gosta muito. Olha, já agora... Olha, vai acontecer aqui uma coisa muito chata. Que é? Vítimas de confinamento. Que é? Eu pedi comida há um tempo atrás. Não faz mal. E ela chegou mais tarde do que aquela sequestrada. Se fosse chegar meia hora atrás, mas, entretanto, não chegou. E, portanto, vai haver um momento em que vai tocar a campainha e eu vou ter que ir buscar a comida. Não faz mal. Sabes que no início desta semana, na segunda-feira, entrevistei aqui, precisamente, há uma modelo super bonita. A Saram. Chama-se Saram Dinis. E eu estive a acompanhar o senhor a arranjar o seu ar-condicionado, enquanto falávamos. Portanto, não há problema. Não, aqui é só deixar e mirar a porta. Está bem. Sim, vais poder ir. Olha, gosto de o ver no filme São Joros. Nós, sim, gostamos de o ver em todo lado. Leva o telefone, diz a Susana. Não é preciso. Também vai ser ir. O que é que tu pediste? Mostras o trailer enquanto eu vá. Sim, sim. Até porque eu tenho aqui. Quando eu for à porta, mostras o trailer. Só curiosidade. O que é que pediste? O que é que eu pedi? Sim. E piadinas, que é uma coisa italiana que eu gosto muito. Olha, perguntou-lhe se estás na casa do Bruno. Se estás na casa do Bruno. Não, não, não. Ok. Eu também tenho estantes, não é só o Bruno. Não, não é isso. Mas hoje há aquela celebração do final também dos diretos do Bruno, não é? E tu estavas ontem no direto. Estavas no 5 para a meia-noite e entretanto vocês fizeram. Estava mesmo aqui e lá. Por isso é que perguntou-lhe se estás lá. Grande Nuno já havia série. Bem, imensa gente que já viu a série. Bom, tu fazes do Boxer, que é o Segurança de uma... Eu não percebo... Ele é o Segurança da discoteca onde vive. Tu vives numa discoteca na série? É, não é? Antes de responder a essa pergunta, tenho que te agradecer pessoalmente e publicamente porque, em parte, se eu estou nesta série, é porque tu me ajudaste na altura dos castings. Eu pedi-te ajuda com o meu espanhol, que era muito mau na altura. Não era mau, mas não era propriamente bom. E tu foste de uma simpatia incrível e ajudaste-me a preparar para a self-tape. E, portanto, se hoje estamos aqui a falar disto, também o devemos a ti. Ah, pai, estou-me querido. Obrigada. Mas foi muito giro. Olha, digo-te que, na altura, as linhas que tu estavas a treinar são precisamente... Fiquei muito emocionada em ver isso, porque as linhas com que tu abres a série são precisamente aquelas que tu treinaste, não é? São as primeiras do Boxer a pedir o pequeno almoço. Eu lembravamos disso. Era a primeira cena. Era a primeira cena que nós fizemos. Sim, e na altura eu pensei, isto é tão espetacular. Ter-se um guião da Netflix, tipo assim, da série... Tu não contaste-te muito do que é que era, não é? Sim, eu também não sabia. E te suponho que tenhas também regras de confidencialidade. Sim, mas na altura, quando falámos, eu nem sequer sabia o que é que... Só tinha aquelas três cenas para fazer a self-tape e nem sequer sabia o que é que era o personagem, o que é que ia ser, não sabia de nada. Olha, já agora, como é que chega isso a ti? É um agente que tu tens, que te representa no estrangeiro? Como é que tu chegas a uma... Começou tudo com o programa Passaporte, aqui em Portugal, que é a Academia Portuguesa de Cinema e a Patrícia Vasconcelos. A Patrícia Vasconcelos, não é? A Patrícia, sim. E foi através desse programa que eu conheci o meu agente, que tem em Kilcanny, na Irlanda, um programa tipo Passaporte, mas gigante. Onde só o ano passado, por exemplo, juntaram 40 atores com 100 diretores de casting. Portanto, qualquer filme que tu possas imaginar, eu conheci o diretor de casting porque estavam lá praticamente todas as agências representadas. E que é ótimo porque, de repente, tens 40 atores, jovens, a maior parte deles, mais ou menos jovens, não ingleses, a conhecer os grandes diretores de casting do mundo todo e é uma oportunidade única. E foi lá que eu conheci as diretores de casting do White Lines, aquilo chama-se o Title Festival, porque também tem um festival de filmes que são subtitulados, portanto que não são em língua inglesa. E elas viram lá o São Jorge, viram outros filmes meus e gostaram do meu trabalho e quando apareceu este personagem, quando desco as mãos, tiveram que encontrar 20, 30 atores para fazerem self-tapes e para depois enviarem as caulas das cações certas para o Alex Pina e eu fui um dos escolhidos, fiz a self-tape e depois elas enviaram-lhe para o Alex Pina. E depois fiz muitos castings, a seguir ainda. Pois, porque as pessoas não sabem, olha, eu também não sabia, que é feito por, que é incrível, é feito por, é o que tu chamas, tu gravas-te a ti próprio e mandas. Sim, normalmente gravamos, como eu estou a fazer aqui contigo, faço com uma câmera, normalmente com uma câmera fotográfica, mas posso fazer até com o telemóvel. Gravo a cena, normalmente com uma pessoa, um amigo, para me dar as deixas fora e eu faço para eles e eles mostram, aí é essa primeira fase em que mostram, em que estão a ver só as pessoas e quais são, como é que cada atora abordou a cena, não é? Sim. Porque não te explicam muito, então é um bocadinho, não te explicam muito o que é que é o personagem, nem o que é que é, portanto fica um bocadinho à espera de ver qual é a tua abordagem à cena. E depois, a seguir, os castings seguem, por exemplo, no meu caso, como eu não esperava que a série tivesse um lado cómico pelas cenas que recebi, parecia-me uma série mais séria sobre drogas e tudo mais, uma coisa mais parecida com o Narcos, e não, e a série tem um lado super cómico. Super cómico, sim. Super cómico, então eu quando fiz o casting apostei numa coisa muito mais séria e depois quando passei à segunda fase, que foi já um Skype com o próprio Alex Pina e com o realizador e com pessoas da Netflix para fazer uma espécie de audição via Skype, aí já foi aí que ele começou a falar da série e disse, olha, isto é um lado muito mais cómico e eu senti que na tua self-tape esse lado não saía de cima, as diretores de casting disseram que tu também tens esse lado, porque elas conheciam o meu trabalho de comédia também, e então queria experimentar, faz mais assim, faz mais assado, e começaram-nos a discutir as cenas, a dizer, olha, agora experimenta este lado mais simpático, este lado mais duro. e eu ia fazendo casting com ele, a audição ao vivo, e depois no final disse-me, ok, estou contente, agora faz a self-tape de novo, com estas indicações que eu te disse, e eu refiz a self-tape e depois passei a uma quarta fase, que foi ir a Londres fazer um chemistry test, um teste de química com a atriz principal, para perceber se, porque muitas vezes os atores são bons ou maus, se não tiverem química, a coisa não funciona. E tens, com a miúda gira inglesa, olha, ah, mas estou a perguntar porque é que as pessoas estão a desejar bom Natal, e tem tudo a ver com os direitos do Nogueira, sim, do Bicho Mês, que ele decidiu que hoje ia celebrar-se uma espécie de Natal, e que todos teríamos que pôr nas janelas as decorações de Natal, não é? Sim. E é por isso toda a gente, mas é espetacular, tu já viste que os direitos do Bruno, e este tipo de diretos, estão a transformar-se numa espécie de novas mini-televisões, já viste? É verdade, é verdade. Sim. É inacreditável a quantidade de pessoas que vê. É? É? Eu desligo, desligo dos diretos e a quantidade de mensagens que eu tenho, eu não consigo responder, eu costumo dizer que vou tirar a gosto para responder às mensagens que recebi dos diretos do Bruno e agora... Sim, sim. O Bruno, eu acho que o Bruno tem mais audiência que alguns programas de televisão, ele chega a reunir mais pessoas, e parabéns ao Bruno por isso, porque ele também faz isto de uma forma espetacular. Olha, aqui há uma pessoa que diz que estava a ver a tua série e desligou quando recebeu a notificação de que estavas cá. Aqui isso é muito giro, não é? Acho ótimo. Acho ótimo. Mas olha, queria perguntar uma coisa, porque é uma viagem extraordinária, já agora que falas que eles viram as tuas cenas mais cómicas e quiseram tirar partido disso, a viagem que tu fizeste de coisas como, por exemplo, o Chato, nos Contemporâneos, para coisas como as que fizeste no São Jorge, ou estás a fazer agora no White Lines, tu reconheces-te ainda dessa altura? Sim, sim, completamente, é exatamente a mesma coisa para mim, estar a fazer, olha, aproveita e mostra o trailer. Então vamos fazer assim, então está combinado, vai lá, vai lá buscar. O combinado é que enquanto o Nuno Lopes foi abrir a porta, porque ele pediu comida, portanto deve ser a Uber Eats, eu mostrava-vos o trailer no White Lines. Então o cara está, peraí lá, peraí lá que eu vou subir o volume. Peraí, peraí, que isto está, pronto, cá está, vá. Só me dê um hora, galera. Eu posso te dar o drogas e o dinheiro. F***ing hell. Oh, f*** off. Sorry. How long have you lived? Depends. I can't find out who killed me. He just appeared at the face of the earth 20 years ago. There would be no investigation. The Rapsal's best friends, they all seem pretty suspicious. When did you last see him? At his party. It was wild. We went through this 20 years ago, I'm not doing it again. He's adding something. He's adding something. Everything's going to shit. They're preparing a police operation. Needs for the loot. They told the police everything. The boats, the drugs. The cars, the cars! I told you, f***ing cars! Woo! I won't even until I get what I came here for. The truth. I'm doing anything. Just like me. You are a dick. Shit. F***ing me. Everyone in that religion to hate that song. When you find out the truth, it just leaves you cold. It's wonderful. It's very beautiful. Oh, I'm just going to disinfect your hands. Ah, yes, yes. Look, but you're a protagonist. protagonista? Sim, a série tal como as séries normais do Alex Pina tem aquela característica que é, há um protagonista, mas na verdade são quatro ou cinco protagonistas, dos quais eu faço parte, e é a história deles todos. Mas depois de responder ainda à questão anterior, eu não faço qualquer... Ah, pois é, pois é, pois é, se achavas muito distante, para quem não apanhou aqui, muito distante dos tempos, por exemplo, dos contemporâneos e as personagens que fazias na altura de mais de comédia? Não, de todo, porque mesmo, nem é só por ser comédia, o que eu gosto do meu trabalho é sobretudo tentar descobrir como é que um personagem se faz, tentar descobrir qual é a essência do personagem, tentar, isso é a parte que mais me diverte, eu costumo dizer, quando eu faço teatro, o que eu gosto não são os espetáculos, são os ensaios, porque o que me dá verdadeiramente prazer é tentar perceber como é que o outro pensa e como é que... E acho que ser ator também é isso, é estudar o outro e por isso é que acho que os atores são as pessoas menos... Deveriam ser pelo menos as pessoas menos preconceituosas do mundo, porque devem olhar o mundo através de olhos de outro e devem tentar perceber como é que o outro pensa e para isso não se pode ser preconceituoso. E, portanto, isto torna com que todos os meus trabalhos sejam iguais, na verdade. A maneira como eu os encaro, estar na Netflix ou estar a fazer uma peça de teatro para 10 pessoas, é exatamente a mesma coisa. A minha problemática vai ser perceber como é que aquela pessoa pensa e como é que eu a represento. E, portanto, não tenho qualquer distinção. Na verdade, só me sinto mais velho. Olha, epá, mas não parece nada. Diz aqui, a Icecard pergunta se pagam melhor lá fora do que em Portugal, de uma forma muito romanceada. E o reconhecimento profissional e financeiro é muito diferente? Perguntei. É muito diferente. Mas é em tudo, porque a série tem muito mais dinheiro. Quer dizer, uma série em Portugal, uma série destas 10 episódios, em Portugal faz, sim, dois meses, dois meses e uma semana. Esta demorou seis meses a fazer, o que significa que há cenas na série, há cenas da ação na série que demoraram quatro dias a fazer, uma cena. E se quatro dias em Portugal é um episódio. Não dá para fazer quatro dias. E, portanto, há muito mais dinheiro. Claro. Há muito mais dinheiro para tudo, para os atores, para os técnicos, é toda a gente mais bem paga. E porque a série tem muito mais dinheiro, porque também depois o retorno é muito maior, não é? É uma série que estreou basicamente no mundo todo, fora China e Coreia do Norte. Estreou no mundo todo. Ah, para lá não. Olha, Pedro Barreira pergunta qual foi o projeto que tiveste que recusar para fazer a White Lines. Tiveste que recusar com ele? Ah, não posso falar. Está bem, está bem, está bem. Não, a questão é, eu percebi porque é que ele está a fazer esta pergunta, porque eu disse no outro dia que eu estive meses e meses a fazer uma self-tape, a fazer self-tapes lá para fora e a tentar, porque tinha decidido tentar lá fora, ver como é que as coisas corriam. E fiz muitas self-tapes, cheguei a algumas fases finais, outras fiquei logo no início do caminho e tudo mais. E, de repente, no mesmo dia, fui escolhido para esta série e para outra da Netflix também. No mesmo dia, no mesmo dia. E era impossível conciliar. E era exatamente para filmar na mesma altura e eu tive que fazer uma opção, tive que ser eu a escolher, que é ótimo. E és proibido, tu assinas um papel um novo. Não, não sou proibido, mas acho deselegante e prefiro não o fazer. Está bem, está bem, está bem. Porque alguém ficou com o meu papel e é deselegante agora essa pessoa vir a saber que o papel não era. Foi segunda, foi segunda escolha. Bem, olha, há muita gente que pergunta se estás na casa do Bruno. Não estás na casa do Bruno. Não estou, não estou. Sim, mas é mesmo, olha... Não estou, é a minha casa. Sim, sim, não. Porque é diferente, a estante é diferente. O Bruno tem uma espécie de mesa à frente. Tem as minhas guitarras. Tu tocas guitarra? Não sabia, eu sabia que tocavas discos. Que tocas? Eu comecei, na verdade, eu comecei na verdade com... No início eu queria ser guitarra, foi assim que eu comecei a perceber que queria ser ator, na verdade. Mas isso é uma coisa muito conhecida, tipo, devia saber e é horrível não saber. Não. Ah! Não faço ideia. Não, eu comecei... Para ouvir uma coisa que me contavas habitualmente. Eu era muito tímido quando era miúdo e não sabia muito bem o que é que queria ser. E, de repente, encontrei a guitarra e comecei a cantar e a tocar. E percebi que, quando deu o meu primeiro concerto, percebi que em palco não tinha medo de nada e não era nada tímido. E, pelo contrário, sentia-me em casa, sentia-me calmo e relaxado de uma maneira que não me sentia na vida. E foi aí que eu percebi que funcionava bem em palco e depois... Mas fica que tocava? Estilo Grunge? Tocava Grunge, tipo Pearl Jam, Nirvana e cantava e destruí a minha voz de tal forma que tive de ser operado e fui proibido de cantar. Bem, caramba... E é por isso que... Mas espera, tu tiveste uma carreira de rock, rockstar, antes de tudo isto? Não, não. Rockstar da escola. Tipo, tocar para a lista E, estás a ver? Em frente ao panzeão B, o concerto para a lista E... Ai, caralho! O que significa? Caramba! O que significa? Caramba, se não tivesse destruído a garganta, podias ter continuado, não é? É isso? Sim, seria um músico medíocre. Hoje em dia, falhado e medíocre, mas sim, poderia ter continuado. Olha, a Inês pergunta, a Inês, que é uma dúvida que ela tem, como é que mantens os caracóis tão bonitos e hidratados? Eles são assim, não é? Tomo banho. Olha, mas a verdade é que tu, pelo menos, continuas a mostrar que gostas de música, porque és um super DJ. Aliás, há muita gente que está aqui a dizer. Sim, sim, a música ficou na minha vida por sempre. Sim. E o White Lines, que é uma super banda sonora. A música é muito importante, não é? Sim, é muito importante. Não ajudaste de maneira nenhuma. Não tiveste nada a ver, absolutamente. Não, não, não. Foi feita pela Ministry of Sound, de Inês, que é uma discoteca muito famosa, que tem várias compremações de música, e foram eles que fizeram a coordenação da música, e depois a música original tem uma parte. Essas são as músicas escolhidas dos anos 90 e tudo mais, porque a série passa sempre duas épocas, agora e nos anos 90, e a música eletrónica nos anos 90 era um estilo muito preciso. E foi feita por eles e por um... E a música original foi feita por um DJ, que é bastante fumaço, chamado X.L. Junkie, e que fez as partes originais da música. É muito giro, por acaso. Eu fiquei como DJ na festa de final de... Tocaste? Ah, que é uma dúvida que eu tenho, que é que eu leio tudo em Ibiza, gravado tudo em Ibiza... Não, não. A série passa-se toda em Ibiza, mas é absolutamente impossível estar a filmar em Ibiza com um ninguém a gosto, não é? Não é por simplesmente... Desculpa, é que parecia-me que estava aqui um ator da série a falar connosco. Deixa ver, isso era muito giro. Ah, não era, não era. Ah, ok, ok, ok. Tinha o mesmo nome, mas não era. Mas então, estava-te a dizer que... Estava-te a dizer o quê? Exato, desculpa, desceria-me aqui com o ator. Ah, não, estavas a falar que tocaste... Se foi tudo em Ibiza, estavas a dizer que é impossível... Não, não, não. A série passa-se toda em Ibiza, mas é impossível filmar em Ibiza em julho e agosto, que foi na altura que nós estávamos lá, porque não dá para parar discotecas, por exemplo, para filmar, não dá. E, portanto, o que nós fizemos foi... Temos muitos exteriores em Ibiza, temos uma grande parte dos exteriores em Mallorca, que é uma ilha ao lado e que é muito mais calma e que era muito mais fácil de controlar pela produção. E, depois, todos os interiores são em Madrid. São ambos em Madrid e Toledo. Há todos os interiores, que é casas, discotecas... Casas, o interior da minha casa é na discoteca... Mas estiveste em Ibiza... Tu já tinhas estado... A Ibiza é tão maluca... Nunca tinhas estado em Ibiza. Nunca tinhas estado, mas aquilo é uma maluqueira mesmo, não é? Ou seja, está ali quase... Não, sabes que isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu. É que existem... A nossa ideia que nós temos de Ibiza deve ser a mesma ideia que os ingleses têm de Albufeira. Estás a perceber? Ou desses países que são muito turísticos e que têm um lado muito de festa e... Mas Albufeira, esse lado, não é o Algarve. Tal como Ibiza, esse lado não é... Ibiza não é só isso, é muito mais. Isso é... Pois. 5, 7% da ilha é dedicada a isso e é muito forte e é uma coisa muito presente na ilha. Mas é nesses 5 ou 7%. Depois vais para o lado e tens comunidades hippies, tens... Tens agricultura... Percebes? Há toda uma vida fora de Ibiza que não chega cá fora, porque a única coisa que nós conhecemos é esse lado das festas, porque as couves da agricultura não chegam ao Instagram. Espera aí, deixa-me ver. Ah, perguntando qual foi a sensação de receber o galardão de Veneza, o que é que sentiste? Foi ótimo. Foi uma sensação... Eu nunca trabalho para prémios, nem nunca trabalho para... Como eu disse, eu gosto é de ensaiar, eu gosto é de descobrir como é que se faz a cena. Isso é o que me dá prazer. E gosto é de fazer coisas que eu gostaria de ver como espectador. Também não tenho aquela pretensão e acho muito pertenciosa aquelas pessoas que dizem Ah, mas o público quer não sei o quê. Isso é a coisa mais pertenciosa que se pode dizer é achar que eu sei o que é que o público quer. Portanto, eu quando aceito um trabalho aceito porque acho que eu gostaria de ver aquilo. E parte do princípio que há pessoas que têm o mesmo gosto que eu. E a única coisa que eu posso fazer é julgar o mundo pelo meu gosto. E quando fui para a Veneza a grande alegria de receber o prémio é são duas alegrias. Uma é saber que o filme passa a ser notado de outra maneira a partir do momento que recebe o prémio e passa a ser visto de outra maneira porque tu vês numa capa de um DVD que diz prémio de melhor ator e não é a mesma coisa que vês numa capa de DVD só de São Jorge. E eu falo por mim quando vou comprar o DVD, se diz prémio de não sei o quê eu tenho mais interesse. E depois, para além disso houve um prazer pessoal que foi sentir que num festival onde tanta gente que eu admiro foi júri, onde tanta gente que eu admiro foi permeada é sentir de certa maneira uma espécie de abertura de porta da família como se dissessem assim, agora fazes parte desta família. E isso foi muito comovente mesmo. Foi um momento muito, muito, muito comovente para mim porque senti que de certa maneira finalmente, é isso, é sentido que de certa maneira a família te recebe. Finalmente dizem que ele é um de nós Isso é giro Tu tens aí o prémio? Recebeste um prémio físico e tanto. A sério? Ah, mostra-nos Espera aí Espera aí, mostra, mostra Deixa ver Há pessoas que dizem que sim, que foi o maior filme Ah, que giro, pois é Que espetacular É bonito É mesmo bonito Olha, isso é muito giro Mesmo muito, muito giro Espetacular Bom, estamos aqui a falar do White Lines que é a nova série da Netflix Tu fazes de boxer e ainda não nos falaste quase nada de ti, como boxer Tu és um durão com sentimentos E já agora O personagem, o boxer é o chefe de segurança de uma família que tem 11 clubes em Ibiza É muito leal, é um tipo absolutamente leal, tem uma moral e uma ética um pouco estranhas Mas tem uma moral, embora não seja a que nós temos porque a maior parte das pessoas tem, ele tem uma que é dele E ele é muito leal com os outros, é um personagem sem medo nenhum Acho que a coisa que mais que eu, quando estava a pesquisar no boxer É muito difícil tu encontrares às vezes o que é que é o centro do personagem Descobris tipo, o que é que marca mais E eu acho que uma das coisas que marca mais o boxer é A grande definição do boxer é que ele não tem medo de nada, nada o assusta E ele tem uma coragem de entrar em peito aberto, seja para as balas, seja para o amor E isso faz com que mais tarde se descubra um lado mais sensível e não tão esperado de uma figura destas Porque é isso, porque ele não tem qualquer tipo de medo em expressar as suas emoções Ou dizer o que for preciso, seja para a violência, seja para um lado mais sentimental E portanto, mas isso é uma coisa típica também da escrita do Alex Pina Os personagens têm sempre o lado A, o lado B, o C e muitas vezes até o D E isso passa-se muito com o boxer E foi difícil de construí-lo por causa disso também E tu estás super musculado na série Sim, sim, trabalhei bastante A série O David Chan ajudou-me aqui em Portugal David Chan agora é duplo, não é? É duplo, é ator e duplo É duplo, é ator e duplo E tem o Matt Stunt E ele é que me ajudou e que me ajudou a preparar próprio Porque foi uma das coisas que nesse tal encontro de Skype com o Alex Pina Quando estava... Eu acho que foi assim que o conquistei na verdade Porque às tantas ele disse-me a meio do encontro de Skype Eu na altura estava meio gordito e estava a desleixar Estava a trabalhar para outros papéis, não tinha que estar em forma E ele disse-me só Mas olha, acho que estava tudo ótimo, não sei o quê Acho que conseguias entrar em forma até mai, não sei o quê E que mês era? Quantos meses estiveste? Faltava um mês e meio Faltava um mês e meio, que não é muito E eu disse-lhe... Eu não sei se sou... Eu acho que foi assim mesmo que o conquistei junto Porque eu disse-lhe basicamente Olha, se acha que eu não sou certo para este papel Não me escolha Porque eu não quero ser escolhido para um papel que não acho que sou certo Agora, se me escolher pode ter a certeza que eu vou fazer tudo para o fazer bem E portanto não se preocupe que eu tratarei do físico até mai E acho que... E eu senti nesse momento... Ele riu-se muito Ele riu-se durante 30 segundos E eu pensei-lhe... Hum... Acho que o conquistei Muito bom Mas tiveste treinado mesmo muito, não é? Todas as... Todas... Olha, há pessoas preocupadas com o teu jantar Todos os dias corria 5, 6 quilómetros Ok E fazia uma hora de ginásio todos os dias Crossfit e ginásio Há pessoas preocupadas com o teu jantar Que vai ficar frio Mas são mais de 3 minutos que estás connosco Mais de 3 minutos Não, não A série é... A série é mesmo incrível E é como tu dizes É uma montanha-russa Já te ouvi dizer isto Sim, sim Tem assim... Desperta muitas emoções entre as quais Pá, tem momentos que me fizeram rir muito Tem momentos muito cómicos de facto, não é? E tem uma coisa gira que é Inglês É... Por vezes em espanhol E há umas partes em romeno Sim, há algumas partes em romeno Porque há umas partes em romeno também como as... Pá, isso é incrível Isso não foi esquisito? Tipo, ou seja, foi simples isso Não, foi super estranho, sabes o que é? Porque para além de... Às vezes numa cena teres que falar duas línguas ou três O que era estranhíssimo Mais do que isso foi a própria equipa ter pessoas inglesas e espanholas E então, às vezes tipo, o realizador era inglês e o cameraman era espanhol E ele dizia-lhe uma coisa que para os ingleses faz todo o sentido Mas para os espanhóis não faz nenhum E o cameraman estava a fazer uma coisa super estranha Há uma história ótima Há um momento... Eu não quero fazer nenhum spoiler Mas há um momento em que há um funeral E há um dos personagens que está a falar sobre o morto E então... E o inglês às tantas... Era para começar a cena de novo Estava a cair o sol Estávamos todos cheios de pressa E ele virou-se para o autor e disse-lhe From the top Que em inglês normalmente Na linguagem curriqueira de rodagem Significa começar do topo Ou seja, começar do início da cena From the top of the page O ator espanhol não conhecia essa expressão E esse realizador era muito louco E mandava-nos fazer coisas completamente absurdas E ele estava aberto a isso E ele disse... From the top Pedro, Pedro, from the top From the top Então ele começou a tentar subir para cima do caixão Não posso! Do topo dele Já que o realizador lhe estava atendido Para meter a cena toda em cima do caixão E ele assim... Mas aí, Daniel! O que é que estás a fazer? E ele assim... Estou a fazer... Tu me mandaste... Desde o caixão! Porque tu me mandaste fazer de cima do baixo Ai, isso é maravilhoso! Olha, temos aqui uma pessoa pequenina Tem 14 anos Quero um conselho teu Quero ser ator Quero ser ator? Estudar Estudar Ver muito teatro Ver muito cinema E escolher uma boa escola de teatro Em... Estudar 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 E se isso for vital para ti Estudar E se não estiveres preocupados em ser famoso Porque essa parte Não interessa nada E é uma profissão muito dura Para se ter Se não for absolutamente vital because Porque esta coisa Porque a cultura, neste momento está a sofrer imenso Com o que está a passar somos muito maltratados pelo governo e então é muito difícil não termos subsídio de emprego coisas básicas, coisas mínimas que quando acontece uma tragédia destas as pessoas que não têm subsídio de emprego que já recebiam muito pouco de repente ficam na miséria Sim, só para explicar que um ator ou alguém ligado à representação ganha quando trabalha, quando não trabalha não ganha Sim, ganha quando trabalha e ganha mal quando trabalha, a questão é essa Agora uma das opções desculpa falar só aqui um bocadinho deste lado mas uma das coisas que aconteceu por exemplo agora quando separaram as peças porque as peças tiveram que parar, não foi para a opção nossa foi porque teve que ser uma das regras que o governo nos deu foi as peças seriam adiadas e os atores receberiam metade agora e metade depois do ordenado quando voltassem a repúblias mas o que significa que um ator que vive em dificuldades com o ordenado vai agora receber um momento de crise enorme vai receber metade desse ordenado ou seja, vai viver na miséria e depois daqui a uns meses o que é que lhe vai acontecer? Vai viver na miséria outra vez porque vai receber a outra metade daqui a uns meses portanto, em vez de uma ajuda do Estado forte e sobretudo de um Estado que se diz tão próximo do governo que se diz tão próximo da cultura tivemos uma ajuda que disse olha, como estamos numa crise vocês vão ser miseráveis agora e daqui a uns meses depois da crise passada vão continuar a ser miseráveis Então qual é a solução para ti? A solução para ti era a ajuda A solução para mim é para já é criar um estatuto de intermitente que não existe em Portugal e existe noutros países que os atores tenham, por exemplo coisas básicas de humanas como subsídio de desemprego é o mínimo estás a trabalhar seis meses paras um mês tens direito a subsídio de desemprego os atores passam a ter uma coisa que não têm nunca em Portugal que é a escolha poder aparecer-lhes um trabalho que eles não querem fazer e eles dizem olha, não quero fazer esse vou esperar para o melhor isso não acontece em Portugal com um ator então um ator que tenha filhos tem que aceitar a primeira coisa que lhe aparecer por um muito má que seja e portanto e isso era uma das coisas que resolvia bastantes coisas se nós tivéssemos subsídio de desemprego e o governo chegar-se realmente à frente com aquilo que a cultura merece a cultura é um dever do Estado não é sequer uma não estamos a pedir nada que não seja um dever deles darem portanto a cultura é a base de um país nós sem cultura o que é que somos? não somos nada somos uma área ocupada somos um sítio quando se fala somos portugueses porque falamos a língua portuguesa porque temos a cultura portuguesa e portanto estamos a defender Portugal quando estamos a apostar a apostar na cultura e isso e mesmo falando de números se formos a falar de números a cultura tem um retorno atual anual de 5 mil milhões de euros portanto ou seja num ano a cultura dá de retorno 5 mil milhões e numa altura de crise o que o governo nos deu para a cultura inteira nestes 3 meses 4 meses que vamos estar parado foi 1 milhão e portanto aqui se vê a disponibilidade que há entre o que nós damos e o que nós recebemos sim já agora quero dizer a quem está aqui que tu deste uma entrevista ao site da Relascença que se pode encontrar se passarem por lá procuram o site e podem ler tu falas disto de uma forma mais alongada porque veste mais tempo pode-se ler lá olha só para me despedir de ti que tens o jantar a ficar frio queria dizer olá ao pessoal da Netflix que está aqui a ver-nos também que acabou de aparecer hello há inglês e há não sei se é o português ou espanhol mas olá diz-nos só porque é que temos que ver a série tem que ver a série olha para já acho que este é o momento certo para a série passar porque a série é exatamente o oposto daquilo que estamos a viver neste momento é uma série sobre liberdade sobre estar ao sol estar na praia sair à noite beijar na boca há uma pergunta muito gira do Alex que há um juiz no segundo episódio se não me engano que lhe pergunta você alguma vez se divertiu a sério e fica a pensar realmente é muito difícil a série é sobre é sobre sobretudo a parte dos anos 90 é sobre pessoas que viviam uma vida ironista que a única coisa que se pensava era em prazer se viviam para o seu próprio prazer e neste momento de confinamento e de dureza e que estamos a viver eu acho que a série vai funcionar um pouquinho como escape a este mundo que nós estamos a viver neste momento esta tristeza que nos aconteceu para já para sonhar com praia dá perfeitamente também e para rir é espetacular olha muitos parabéns estás incrível mesmo entra o Paulo Pires sim entra o Paulo Pires e o Rafael Moraes sim exatamente e depois tem um elenco maravilhoso também espanhol e inglês é muito bom olha muitos parabéns beijinhos para ti bom jantar beijinhos e obrigado que nos acompanharam durante todos estes episódios de Noir e queria agradecer-vos porque este foi o último episódio foi mesmo a última conversa que tivemos aqui no Instagram da Renascença até qualquer dia muito obrigada a todos vocês beijinhos todas as conversas todas as conversas estão no Instagram da Renascença é só procurarem que está lá tudo beijinhos adeus 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 Bruno Lopes adeus obrigado a todos e aí no Instagram da Renascença